A TV Zona Calcaia O presidente do Sindicato dos Comerciais de Calcaia e Adjacência, Edísio Santos Edísio, qual a importância dessa data 1º de maio para o trabalhador em Calcaia? Isso significa o que? Companheiro, isso significa luta Luta, porque o 1º de maio é um dia de luta Não é um dia do trabalho, é um dia do trabalhador Por isso essa importância toda E estávamos reunidos aqui fazendo esse manifesto Onde todos estão sendo contemplados Vários órgãos sociais, sindicatos aqui presentes A companheira Nonato, meu amigo aqui, presidente do Sindicato dos Rurais Estamos juntos nessa luta Estamos, só bem com medo Dizer que essa é a primeira vez de vários que irão acontecer Estamos todos unidos nessa luta e saírem o vencedor Nonato, mais uma vez O dia dos trabalhadores a todos e a todas Isso significa, Nonato também Isso significa a união campo-cidade, é sindicato rural e urbano Significa a união na cidade? Campo-cidade e comunidade, né? Todo mundo junto, todo mundo junto nessa luta E nós estamos presentes, onde tiver um trabalhador sendo injustiçado Nós vamos estar presentes para resolver todos esses problemas De todas essas categorias que são necessitáveis E nós estamos todos juntos nessa luta Para combater esses problemas existentes Hoje em toda a nossa cidade Essa luta é nossa Significa mesmo a união campo-cidade na luta? Com certeza O campo-cidade não pode estar separado Porque se o povo do campo não planta, a cidade não janta É verdade, é verdade Rapaz, a TVzona está resistendo Diretor do sindicato que é necessário Fala aí, diretor do sindicato como é o nome? Marques Diga aí, o que você acha da importância do 1º de maio? O importante é o marco na história, né? Da luta do trabalhador para uma vida melhor Para uma vida de qualidade O dia do trabalhador é um dia para se comemorar E também continuar lutando para que seja cada vez melhor Muito obrigado, Marques